Jornal da Onda, informação e prestação de serviço. No ar, Jornal da Onda. Olá, olá, hoje é sexta-feira, dia cinco de outubro, está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. E confira agora o destaque desta edição, eleição dois mil e dezoito, neste domingo, eu, você, todos nós, temos um encontro para o fortalecimento da democracia. O Jornal da Onda recebe o juiz eleitoral da comarca de Piuí, doutor César Rodrigo Iotti, e a chefe do cartório eleitoral de Piuí, Nélia Mota, para falarem sobre eleições. Agora, no Jornal da Onda. O Jornal da Onda é som e imagem. Assista e ouça através do nosso aplicativo, site ou pelas nossas redes sociais. Ligue seu smartphone, tablet ou pela sintonia cem vírgula três. Onda Oeste. Hashtag, vem com a gente. Você, próximo da notícia. Jornal da Onda. Cobertura especial das eleições dois mil e dezoito. Os fatos, a informação, o noticiário sobre os candidatos e a justiça eleitoral. É hora de analisar a vida e as propostas dos candidatos. Faça seu voto valer a cena. Eleições dois mil e dezoito na cobertura da Onda Oeste FM. Você sai na frente. Participe do jornalismo da Onda Oeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o departamento de jornalismo. Pelo WhatsApp. Trinta e sete, nove oito dezesseis, dez zero três. Bom dia, Edgar, bom dia, Jonathan, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Roseli, bom dia, Edgar, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Jonathan, bom dia, Roseli, bom dia pra você que acompanha a Onda Oeste FM, o Jornal da Onda está no ar, oito horas, trinta e três minutos. Nós estamos a dois dias da grande festa da democracia, em que os protagonistas somos nós, eleitores, que temos o poder de escolher quem nos representará na condução do país. É algo sério que exige, exige de nós um esforço no sentido de nos informar sobre os candidatos que se apresentam em busca do nosso voto. A análise deve ser fria, sem paixões ou influências, para que seu voto seja consciente. Assim, você jamais lutará contra sigo mesmo e não haverá arrependimento futuro. Na edição de hoje, o Jornal da Onda, vamos prestar serviço a você eleitor da comarca de que compreende os municípios de Capitólio, Doresópolis e Vargem Bonita. É com grande prazer que recebemos o juiz eleitoral da do centésima vigésima zona eleitoral, doutor César Iotti e também a chefe do cartório eleitoral, Nélia Mota. Doutor César, mais uma vez, é com grande alegria e satisfação que agradecemos a sua atenção de sempre, de estar aqui novamente no Jornal da Onda e hoje por um motivo muito especial, né? Trazer informações, orientações para os sobre as eleições que se aproximam. Seja bem-vindo mais uma vez, bom dia. Bom dia, Edgar, bom dia, Roseli, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, eu fico imensamente grato que a rádio abre sempre as portas para o poder judiciário, seja o estadual, o eleitoral, prestar informações públicas aos cidadãos da cidade. Muito obrigado. Bom dia, doutor César Iotti, pra gente iniciar até o momento, como foi o processo eleitoral aqui na comarca de Piuí, nestas eleições, do ponto de vista de representações de propaganda irregular, houve algum caso do tipo? Bom, sim, houve, foi bem tranquilo, está bem tranquilo, parece que as pessoas estão lá e se conscientizando a respeito do que é uma propaganda eleitoral, o respeito ao próximo e a opinião do próximo. Nós tivemos, sim, alguns casos, algumas denúncias, algumas denúncias online, que foram todas apuradas e e retiradas imediatamente, que dá o prazo de quarenta e oito horas pra poder retirar essa propaganda e foi feito isso. Mas foram, não foram uma dezena, não foram, foi muito, foi bem tranquilo. Até mesmo porque, doutor, com essa mini reforma eleitoral, teve algumas mudanças na legislação que, né, a forma de do eleitor se comportar também mudou muito. Eu acho que o mais chamou atenção nessa eleição e que, pelo bem, pelo menos eu recebi só pontos positivos, foi de não os carros de som na rua. Foi, eu não acredito, que beleza essa eleição, porque eu não aguentava mais, aquele barulho na minha orelha, não aguentava, mas eu acho que foi, isso foi um ponto positivo tremendo, porque, às vezes, a gente tem que saber em quem você vai votar, assim, isso é decisão pessoal de cada um, mas chega um momento que começa a irritar aqueles mesmos jingles, aqueles mesmos jingles, você querendo se concentrar ou dormir, e aqueles jingles passando na sua casa. Eu acho que esse foi um grande diferencial dessa eleição. Tá certo, e também a diferença que tem a eleição, é, do do país, né, pra presidente, governador, deputado, senador, com a eleição municipal. É, mais aguerrida, né, quando é municipal. É, é verdade. É, mais acalorado e tudo mais. Isso, é. Mas que bom. Os ânimos se afloram, né? Sim. Os ânimos se afloram. Que bom que transcorreu tudo bem, assim, então. E vai continuar assim até domingo. Se você viu, se der, tranquilo. Eh, doutor, quanto às urnas eletrônicas, aqui da comarca, já foram todas conferidas, com presente de testemunhas, estão todas prontas pra domingo? Prontíssimas. Equipe do cartório, lá, representado aqui pela Nélia, foram assim, fantásticas, chegavam cedindo fora, eu ia embora às vezes oito na noite, nove, estavam lá fazendo as urnas. Tá sim, maravilha, pronto pra começar as, as, as eleições. Doutor César, vamos falar sobre a biometria. Vários municípios já utilizarão neste domingo, o, esse sistema. E, porém, apesar de ter sido realizado o cadastramento de mil e trezentos eleitores aqui da comarca, eh, na do centésima, vigésima zona eleitoral, não será utilizado o sistema de biometria. E os eleitores, mesmo cadastrados, precisarão apresentar título de eleitor, juntamente com o documento com foto. Perfeitamente. Então, acontece o seguinte, foi, teve a biometria na cidade, na comarca, mil e trezentos foram biometrizados, mas as urnas que vieram pra cá, não foram capacitadas para receber a biometria. Então, vai ser o, no modo tradicional. Vão ter que levar o documento com foto. Se esquecer o título, por exemplo, ah, eu não sei onde tá o meu título, eu perdi. Não tem problema, com o documento com foto, você vai e consegue votar. O inverso não é verdade, eu não tenho documento com foto, só tenho meu título. Não consegue votar. Então, o, o, o primordial é ir com documento com foto. Eu repito, acontece, depois que eu vim na rádio, eu comecei a fazer uma enquete lá no fórum. Eles vão nas audiências sem documento, aí chegar e eu perdi, eu tô com o meu título, meu boletim de ocorrência. Vai poder votar com o boletim de ocorrência? Não vai, não vai. Então, corre atrás, vai tirar segunda via, tira, vai atrás. Senhora quer votar, o senhor quer votar, vai precisar de um documento do título. Então, por favor, cidadãos, não, se você vai votar, deve votar, mas compareça com o documento. RG, CNH, passaporte, carteira de trabalho, carteira profissional, ou e-título, desde que esteja biometrizado, que tem a foto, que é pouco, raros na cidade, então vai ser, a maioria não vai ter. Então, vai lá com o documento com foto. Não tem, não adianta brigar com os mesários. Se brigar com os mesários, isso pode causar desordem, você vai ser preso em flagrante e levado na minha presença. Então, vamos repetir aí os documentos permitidos, né? Vamos lá, RG, CNH, passaporte, CTPS, que é a carteira de trabalho, carteira profissional, OAB, juiz, advogado, promotor, polícia militar, engenheiro, pode levar essas carteiras e servem como votação. O senhor citou aí o e-título, o que que é o e-título? E-título nada mais é do que... Já é uma realidade aqui na comarca aqui? Já tem algumas pessoas? É muita novidade, é muita novidade, eu acho que tá mais como curiosidade do que realidade. Ah, o que é o e-título? Entra lá no site, baixa no app, TSE e baixa o e-título. Então, mais virou como curiosidade do que realidade. O que que é isso? Ah, o que é? Ah, mas tem que preencher várias informações, ninguém vai até o final. Não vai, porque tem muitas informações, é um documento seu. E aí não fica concluído, não tem. Não vai resolver. Sim. E então, é mais curiosidade do que realidade. O e-título é um é o seu documento de eleição dentro do seu celular. Com esse documento você conseguiria votar. Desde que tenha biometria. Como nós não vamos ter, não vai conseguir. Então, leve seus documentos. Vamos voltar ainda na no método normal. Leve seu documento. Ah, sim. Então, ele é só pra biometria. Não adianta. Não adianta. Apresentar, apresentar para mesário. Porque lá não vai funcionar. Entendi. Não vai funcionar. Então. É legal. Baixem lá, eu tenho no meu, tá? No meu, é legal, tem os documentos lá, mas ainda não vai funcionar na nossa comarca. Mas a próxima, quem sabe? Doutor César, se o eleitor não votar em algum cargo, como por exemplo, se o eleitor não votar em senador, mas votar em deputado estadual, em deputado federal, governador e presidente e confirmar, o seu voto pode ser anulado por ele não ter votado em senador? Não, não é anulado. Ele só vai ser anulado se ele votar duas, como nós vamos ter dois votos pra senadores, ele só vai ser anulado se ele votar pela duas, duas vezes no mesmo candidato. Senador A, votei, confirma. Senador A, de novo, confirmou, anulou o segundo. Entendeu? Então tem que ser assim, eu quero votar no senador A e senador B, o seu voto vai ser, vai ser computado. Mas se eu fizer A e A, não vai ser computado. O segundo voto, o restante vai ser computado. Sim. Doutor, em relação a o local de votação, como é que o eleitor pode tirar essa dúvida, onde que ele vai votar? Pode entrar no site do TSE ou no TRE-MG.jus.br, lá vai ter, coloca a sua sessão ou seu nome, ele consegue, ele até pode dar outras informações no cartório, o pessoal pode comparecer ao cartório e ver onde que vai votar. Por isso que o título do eleitor serve muito, porque ela tem a zona, o local que ele vai votar. O título ajuda muito disso. E a hora que ele vai votar, ele deve ir lá no local específico, não adianta, porque pode ter mudado a sala de aula. É isso que acontece às vezes no eleitor, a sala de aula é do lado, mas eu sempre vou ter aqui, meu nome não tá aqui, aí vira aquele desespero, mas senhor vê a sala do lado? Às vezes mudou isso, né? E as pessoas criam confusões, às vezes tá do lado, então por favor, né? E aí briga com os mesários, coitados dos voluntários lá, mas seu nome não tá aqui, ah, me tiraram, essa urna é fraudulenta mesmo, eu sabia que era fraude, mas tá do lado, vai lá do lado e vota, do lado. E o horário de votação continua sendo? Oito às dezessete. Se chegar às dezessete horas, que nós estamos prevendo que essa eleição, como são muitos votos, deputado eh federal, estadual, dois senadores, governador e presidente, vai atrasar. Porque são muitos votos. E aí a gente tem que contar que tem pessoas que tem mais dificuldades, pessoas de idade, pessoas que não tem medo ali da urna. Então a gente prevê que vai atrasar. Chegou às dezessete horas, o que vai acontecer? Todos que estiverem na fila, vai receber uma senha do último pessoa que está na fila e vem em ordem decrescente, porque quem recebeu a última senha, ele vai poder votar. Aí depois daqueles dezessete horas, não pode mais. O senhor tá dizendo uma pessoa que tem dificuldade pra exercer o voto, uma pessoa mais idosa, no momento que ela vai a cabine fazer a votação. Ela pode, de acordo com a pedra, é raríssimos, olha, não pode os mesários, os mesários não vão poder, o que acontece muito que nesse treinamento que nós fizemos, os mesários reclamaram o seguinte, ah, mas você pode me ajudar, eu quero votar no A. Não pode, ele não pode externar o seu voto, mas ele pode ser acompanhado por uma pessoa deficiente, idoso e que não consegue se locomover, ele pode ser acompanhado, mas isso não pode, o acompanhamento não é da mesma pessoa sempre. Por exemplo, vai a dona Maria, vem com a filha, é normal a filha acompanhar a mãe, é normal a filha acompanhar o pai, é o esperado, mas vem a dona Maria com a mesma pessoa, vem o seu José com a mesma pessoa, vem o seu João com a mesma pessoa, vem o Joaquim com a mesma pessoa, alguma coisa tem, alguma coisa tem, não é normal, não é normal, os mesários são treinados pra se isso acontecer, anotar na ficha, no que é um caderno de ocorrências e vai passar pela pela pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário. Tá, e o senhor tá dizendo aí também que nesse primeiro turno nós temos aí presidente, governador, senador, deputado federal, senador, 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 depois pode haver segundo turno, né? Governador e presidente. São os cargos de governador e presidente. E presidente, se houver segundo turno. Aí acontece de voltar a propaganda eleitoral pra esses cargos. Isso, voltar a propaganda eleitoral, só do governador e presidente. E presidente com a eleição do segundo turno, dia vinte e sete, não é isso? Vinte e oito, vinte e oito, vinte e oito, vinte e oito, isso, dia vinte e oito. Agora, o que é importante nessas, já falando a propaganda eleitoral, aproveitando o gancho aí, Edgar, no dia não pode propaganda eleitoral. Quem, quem pode elegar e eu não sabia? Quem? Todo mundo sabe que não pode boca de urna. Todo mundo sabe. Não é algo assim, ah, eu não sabia. Todo mundo sabe. Parece que a gente já nasce sabendo que não pode fazer boca de urna, mas sempre tem aqueles que vão fazer. Seria a próxima pergunta que faríamos ao senhor. Boca de urna, então, no dia da eleição, boca de urna. O que é considerado? Olha, boca de urna é entrega santinho, nós vamos combinar, vamos com a mesma camiseta, ou porque vai poder bóton, vai poder bandeira, mas manifestação silenciosa. O que que é manifestação silenciosa? Eu vou votar, eu vou votar. Acabei de votar, eu vou para minha casa. Eu vou lá com o meu bóton, candidato a manifestação silenciosa. Ó, vamos combinar, a gente fica lá reunindo, fazendo o que a gente tá batendo o papo, mas vai todo mundo com o mesmo boto, a mesma camiseta. Boca de urna. O senhor disse bandeira, mas aquelas bandeiras que as que as mulheres ficam ali na esquina? É, não diz, a lei não diz a qual, se é bandeirinha, bandeirona. Sim. Agora, quem vai aparecer com uma bandeira lá, cuidado pra não usar como arma isso, né? Você não não entra nem como eleitoral, mas pode entrar como uma eleição corporal, porque pode ter briga. Sim. Pode ter briga. A lei diz isso. Se eu sou favorável ou contrário, eu obedeço o que os legisladores fizeram. Então, eu tô falando o que diz ali. Agora, dois ou três, quais estão sendo a orientação? Eu vou visitar todas as sessões. Pode esperar que eu, juiz de direito e o doutor André, promotor de justiça e outros, meus auxiliares estarão olhando. Nós estamos orientando e no dia nós vamos orientar da mesma forma. A gente vai ver, ó, não pode, dispersa, se não dispersar, vai ser preso em flagrante, trazido pra delegacia de polícia e pode ser, e pode ser não, vai ser processado por bloca de urna ou propaganda irregular. Ok. E a audiência, nós estamos programando de fazer no mesmo dia. No mesmo dia vai ter essa audiência. Então, é melhor não ter tanto trabalho, né, doutor Sérgio? Mas é engraçado é que a gente fala tanto e sempre tem, né? Por que será isso? Ou é falta de educação? Respeito? Ignorância não é. Porque ignorante é a pessoa que não sabe. Mas pergunta pra uma pessoa se pode ou não pode. Sim, ela sabe que não pode. Então, ignorância não é. Ignorância no sentido técnico da palavra mesmo. Ignorar. Eu não sei. Eu não sei. Você sabe, sim. Você está arriscando ou pagando pra ver. Então, você vai pagar pra ver. Tá certo. Doutor, em relação a a um momento que o eleitor vai à urna fazer a votação, ele não pode estar portando nenhum aparelho eletrônico, celular, tablet, nem nada. Nem tira selfie. Nem tira selfie. Que a moda hoje é um selfie, né? É um selfie, né? Não pode, não. Celular, qualquer aparelho eletrônico, tablet, máquina fotográfica. Então, pode levar o seu celular no dia lá? Pode. Porque às vezes a pessoa não consegue ficar seu celular um pouco na fila. Mas a hora que ela acabar de vai lá votar, ela vai deixar numa mesinha separada, não pode entrar com o celular na urna. Os mesários, os presidentes e os policiais estão todos orientados nesse sentido. Celular, ali. Guardadinho, a hora que você... É um minuto, dois minutos, sem celular não vai matar ninguém. E criança também, evitar de criança ali na urna. Por quê? O voto é secreto. O voto, ela não pode ser divulgado. Ah, aperta aqui, filhinho. Ele não pode. Então, criança de colo pode. O que é criança de colo? A lei não diz, mas é o bom senso. Uma criança que eu entendo que é de colo é aquela que não sabe o que está acontecendo lá dentro. Não sabe o que está acontecendo lá dentro. Não tem noção do que está acontecendo lá dentro. Agora, uma criança de seis, sete anos, ela sabe às vezes mais do que o pai. Ela sabe mexer naquela urna lá mais do que a gente. É o que o senhor disse na questão anterior, algumas pessoas não têm a noção, né? Desrespeitam algumas regras e hoje o celular está muito na moda, né? As pessoas querem se engraçar com isso. E tem uma consequência grave com isso, né, doutor? As pessoas se engraçarem com isso, querer tirar ali, registrar o momento do voto, tem consequências graves, né, doutor? Com certeza. Primeiro porque está... Não devem se arriscar. Comprovar... externando o seu voto que é secreto, não pode. Outra, é desordem no local, no local, porque foi desrespeitado numa ordem e vai ter lá proibido o celular. Então, está desrespeitando a ordem. Então, ele pode, às vezes, responder por mais de um crime e vai responder. Então, mas pra que, né? Pra que? Mas eu acredito que o povo, os cidadãos de Pinhuí é tranquilo, não vai, vão todos, Pinhuí, Doresópolis, Vargem Bonita e Capitólio são todos conscientes e vão respeitar essa nova regra aí. Agora, doutor, é importante orientar as pessoas que façam a colinha, né? Com certeza, porque são muitos ossos, né? São muitos... Não no celular, né, Edgar? Não, no celular. No papel. No papel. Moda antiga, leva uma colinha lá no papel, pode. Até mesmo porque essa questão de dois senadores, você pode confundir os números, é verdade, ou misturar os números, né? Os números. Sim, a colinha é a melhor coisa que tem que fazer e é orientado mesmo. Pra deputado estadual são cinco números. Cinco números. Para deputado federal, quatro números, para senadores, três números. E presidente e governador, dois números. Dois números. Dois números. Ok, vamos então dar um bom dia pra Nélia, que tá catinha ali, né? Bom dia você, obrigado pela sua presença aqui. Bom dia, Roseli, bom dia a todos. Nélia, eh quanto aos eleitores que estiverem em Piuí e não votarem aqui, como que eles devem agir? No dia da eleição, é possível que que ele compareça a qualquer sessão eleitoral de qualquer município, que todas as urnas estão aptas a receber a justificativa. No município de Capitólio, nós optamos por fazer uma mesa especializada pra receber justificativa, pra que não haja contratempos, porque há uma previsão de que esse, essa votação vai demorar um pouco. Então, procure essa mesa de justificativa que vai ser específica pro, pra quem não estiver no seu domicílio eleitoral, justificar o voto. Neste caso, só ele estar fora do domicílio, igual eu tava conversando com o doutor César, já é eh aceito como justificativa. Passado o dia de de da eleição, ele terá que fazer uma petição ao juiz e levando o motivo pelo qual ele não foi votar. Então, mais fácil é justificar no dia. É bem mais fácil. Ok. Ô Nélia, é importante, eu acredito, eh essa colocação que farei agora, eh pra que as pessoas procurem logo cedo já fazer o seu voto, porque tem uma uma às vezes as pessoas deixam pra votar mais tarde, vai aglomerando muita gente, vai formando fila, então quem puder votar mais cedo, acordar e já votar, porque tendem em vista, né? O número de candidatos, a demora que pode ocorrer pra despachar mais cedo, né? É isso mesmo, a orientação da justiça eleitoral é pra que você o mais rápido, mais rapidamente possível compareça a sua sessão eleitoral e e não tenha, né? O desgosto de ficar enfrentando uma fila, porque a gente sabe a dificuldade dessa eleição em razão da das pessoas idosas, aquelas pessoas que têm mais dificuldade em em exercer o voto por tá mexendo num equipamento que talvez não seja do conhecimento delas. Todos conhecem a urna, mas às vezes não sabe manipular a urna. Então a gente pede sim que realiza esse voto o mais cedo possível pra não ter nenhum problema para a pessoa. Doutor César falou há pouco que não podem, o que não pode né? Ser feito sobre as manifestações, mas é vedado também aos servidores da justiça eleitoral, aos mesários, no recinto das sessões eleitorais e juntas apuradoras, o uso de vestuário ou objetos que contenha qualquer propaganda de partido político, de coligação ou de de candidato, não é? É, a gente, isso seria óbvio né Roseli, porque a gente tem que alertar a mesário que não pode fazer campanha dentro da sessão eleitoral, porque naquele momento em que o doutor César, como juiz eleitoral, fez a nomeação dele, ele passa a ser um servidor da justiça eleitoral. E a partir do momento que você é servidor, com certeza, além de de você ser autuado por estar fazendo propaganda, você também é apresentada, porque ao servidor público é é dado né? A obrigação de de ser isento, a gente tá confiando de colocar aquela pessoa ali pra fazer um trabalho honesto, né? Ok. Nélia, em relação a a apuração, a a divulgação do resultado oficial aqui na comunidade, é uma visão de horas que deve sair esse resultado? A a nossa apuração geralmente ela é bem tranquila e bem rápida, depende dos das mídias de resultado chegarem o cartório e a a junta eleitoral verificar a regularidade de toda a documentação. Na última eleição, por volta das dezenove horas, Pinhui já tinha passado todos os resultados. Este ano nós temos mais um município de Vargem Bonita e nós fizemos o mesmo esquema que a gente faz em Pinhui, não, desculpa, em Capitólio e em Doresópolis. Então, acredito que nós teremos este mesmo processo da mesma forma que a logística adotada é a mesma que a gente sempre deu certo e acredito que rapidamente a apuração em Pinhui será concluída. Porque nós não temos eh sessões de difícil acesso. Nós sabemos que o nosso Brasil grande como é tem lugares que que demoram três horas de barco pra pra poder chegar à urna. Mas neste caso também o todos os tribunais tem os instrumentos necessários e específicos para que esse voto chegue o mais rapidamente possível eh ao Tribunal Superior Eleitoral, ao Tribunal Regional Eleitoral e ao TSE. Certo, eu quero deixar esse espaço aberto pra você Nélia e pro doutor César Iotti pra fazer as considerações que nós não perguntamos, que seja pertinentes e interessantes colocar pros nossos ouvintes que vocês acharem. Eu gostaria de falar só sobre as urnas. Sim. Há muito questionamento se elas são fraudadas ou não. Eu sempre digo que o que é a fraude é o que tá atrás da urna. Ou é papel ou é a urna quem tá fraudando é alguém. Mas a urna até hoje não se comprovaram nenhuma fraude nela, diferentemente do que aconteceu com os papéisinhos. Amanhã vai ser sorteado, amanhã às nove horas da manhã vão ser sorteadas quinze sessões eleitorais no estado em que vão escolher eh urnas aleatórias vai ser sorteado lá em Belo Horizonte. Amanhã às nove horas da manhã eu estou no cartório vai ser sorteadas essas urnas. Dez, cinco delas sendo uma da capital e quatro do interior vão ser remitidas pra Belo Horizonte. O que é? As urnas já tão prontas lá no cartório, prontinhas. Então vai ser sorteado. Se tivesse o que por que é feito isso? Pra ver se elas tem fraude. Vai pegar a urna que tá aqui em Pinhui ou se for sorteado Pinhui ou Alpinópolis ou Passos ou qualquer cidade, o Nair ou Manga, qualquer cidade do estado de Minas vai ser levada lá pra Belo Horizonte pra ver como que tá essa urna. Esse ano teve uma novidade que mais dez urnas, além dessas cinco, vão ser auditadas nas próprias sessões. Então vão ser sorteadas nove do interior e uma da capital, que vai ser feito no próprio local. Então, por exemplo, cinco vai lá pra Belo Horizonte e dez vão ficar nas próprias sessões. Sorteio Pinhui, sete horas da manhã no domingo, vai ser feita a auditoria ali em loco, pra que todo mundo quiser ver. Então isso, se tivesse fraude, se tivesse qualquer outra possibilidade, não daria tanto o espaço aberto, ó, pode, pode testar. Então, nós temos que lembrar que é passado por vários testes, vários testes da urna e nunca houve nenhuma comprovação de fraude. E outra coisa, ela não é ligada na internet, porque se você consegue ter, ela é só ligada na tomada de energia elétrica. Ela é e antes de começar a votação, há um, é tirado um relatório de chamado zerésima, que vem do zero, zero votos dentro da urna. Então é tirado lá, vai ser gigante essa zerésima, que tem muitos candidatos, que vai sair de todos, né? Todos os deputados, todos senadores, todos os presidentes, todos governadores, todos ali vão sair. Então vai ser muito, no começo da manhã, vai começar a tirar os relatórios, que tem zero, vai estar em cima, zero. Ali, então, comprovou que tem zero. E a hora que tira o último relatório, depois das dezessete, quantos votos computaram dentro daquela urna? Então, eu só queria deixar esse alerta, elas são auditadas, elas são fiscalizadas e para ter a regularidade da eleição. É, é importante o que o senhor colocou, porque a, a urna, no momento, no, durante todo o domingo da votação, ela não tem nenhum vínculo, nenhuma conexão com a internet, né? Mas nem depois, nada. Nem depois, né? Nada, 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 é só, é tirado a mídia dela, é como se fosse um pendrive, não é um pendrive, é como se uma mídia tira dela e entra no computador do cartório. Nesse momento que é, é, é remitido. Mas a urna, em momento nenhum, ela é, ela é conectada à internet. Tá certo. Alguma outra coisa, Nélia? É, e lembrando que essa mídia, a gente manda o resultado para o TRE e, e nesse momento que, que eles recebem lá, é, é tudo, tudo muito, desde aqui a, a nossa, é, nossas, os instrumentos que estão no cartório, quanto lá, eles passam por um, para poder fazer uma limpeza, a gente não pode manipular nem internet, assim, é, é um, como que eu digo? Um sigilo bem grande. Não é sigilo, é, é, pra poder ter essa proteção, a segurança, a gente tem. Não é, não é, não é um internet normal que se usa para o, o tribunal, né? Não, além dos instrumentos que, que garantem a segurança dos aparelhos que a gente tá, o computador, né? E tem mais uma ainda de, se me permite, né, você também me ajuda aqui do QR Code, o que que é o QR Code? Saiu a, da sessão eleitoral lá, vai sair o relatório, cinco horas da tarde, cinco horas, se Deus quiser, cinco horas acabou, né? Cinco, depois das cinco, sai lá, tem o QR Code, vai com o celular, pumba, clicou, quantos votos foram capturados nessa, nessa urna? Cem votos. Aleatório, tô falando isso, certo? A mídia é levado lá pro cartório. O, a pessoa que tirou o QR Code, ela pode entrar no site do TSE, ver se ali foi computado cem votos, se eu transmiti cem votos. Então é outra forma de garantir, ó, eu tirei o QR Code, ela saiu daqui com cem votos, quantos votos foram computados lá no TSE? Cem votos. É uma forma de garantir que não houve, ah, chegou lá noventa e oito ou chegou cento e um. Sim. Tá certo. Há várias formas de você comprovar isso, né? Tranquilo, pode continuar nele. É, eu gostaria também de, de dizer a, a pessoal que mora na zona rural, que é proibido transporte de eleitores no dia da eleição com uma pena muito, muito severa. Então a gente tem, né? Foi feita uma comissão de alimentação e transporte em todos os locais, zona rural, que a pessoa não possui veículo próprio para ir a votar, que tem, né? O veículo que é credenciado. Todos os veículos da justiça eleitoral estão com uma plaquinha dizendo que está a serviço da justiça eleitoral. E a gente conta, né? Com os representantes de partidos políticos do município, que nós sabemos que aqui há bastantes, né? Deputados que estão sendo apoiados pelos, pelos, eh, pelas lideranças. É, pelas lideranças locais. Então, assim, pedir a eles que continuem da mesma forma que estão. Tá trabalhando bacana, tá trabalhando bonitinho, sem trazer algum problema, né? Pra, pra justiça eleitoral ter que fazer alguma atuação. Eu agradeço muito, viu? Nós que agradecemos sua presença aqui, Nélia. Um bom dia e um bom trabalho. Muito obrigado, Roseli. Bom dia, Nélia. Bom dia. Doutor, muito obrigado pela sua vinda aqui mais uma vez, da Nélia também, sempre solista as nossas, eh, nossos, nossos convites aqui, pra participar do, do nosso jornal, da programação da rádio e hoje fizemos aqui uma prestação de serviço à justiça eleitoral e também aos nossos ouvintes. Esse é o nosso papel da imprensa e estamos sempre à disposição. E isso é elogiável, viu? A justiça eleitoral fica muito contente e agradecido com vocês por abrir esse espaço, eu sei que vocês têm várias outras notícias pra ser dada pra população, mas agora nós estamos na, no limiar dessa eleição, agora é o momento da gente poder dar essa outra, outras informações e reforçar algumas orientações. Muito obrigado mesmo pelo espaço aberto pela, pela rádio. Ok, nós que agradecemos sua presença. Nove horas, dois minutos, vamos encerrando por aqui, mais uma edição do Jornal da Onda, a gente volta na segunda-feira, um bom voto pra todos vocês e no domingo faremos toda a cobertura, a informação, né, por ação extra-oficial, direto das sessões eleitorais e também a apuração oficial, direto da justiça eleitoral. Bom dia, Jonathan, bom dia, Roseli. Bom dia, Edgar, bom dia, Jonathan, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Roseli, bom dia a todos. Eleições dois mil e dezoito na cobertura da Onda Oeste FM. Você sai na frente. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda, informação, informação e prestação de serviço. Jornal da Onda. Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.